Hoje é o último dia para os candidatos se inscreverem no concurso público da Fundação Piratini. A inscrição só pode ser realizada através da internet. São 98 vagas, mais as de preenchimento de cadastro reserva. Os cargos disponíveis são para áreas de níveis de escolaridade médio, técnico superior. Os salários variam de R$ 1.764 a R$ 3.329 mensais. A taxa de inscrição para realizar o concurso é de R$ 63,69 para cargos de nível médio e técnico e para os cargos de nível superior é de R$ 145,21. A defesa da lei da mídia da Argentina como eficaz para barrar monopólios e o excessivo poder político das empresas de comunicação foi feita ontem em Porto Alegre por um dos formuladores das medidas adotadas no país vizinho. O advogado e ativista Damian Loretti participou de um debate no Teatro Dante Barone na Assembleia Legislativa promovido pelo Sindicato dos Professores das Escolas Particulares, o Simpro. O evento integrou as comemorações dos 18 anos de publicação do jornal Extra Classe, editado pelo Simpro. O papel do jornalismo na estruturação da democracia de um país esteve no centro das discussões. Citando instituições representativas das nações latino-americanas, Damian Loretti afirmou que a regulação da mídia nada tem a ver com a censura e que os direitos humanos se fortalecem com a garantia de pluralidade e diversidade dos veículos de comunicação. Também participaram da mesa o deputado estadual Adão Vilaverde, o presidente da Federação Nacional dos Jornalistas e apresentador do programa Mídia em Debate da TVE, Celso Schroeder, e a professora e pós-doutora em teorias do jornalismo, Krista Berger. Todos os campos são investigados pelo jornalismo, a saúde, a educação, a política, mas nós nunca ouvimos uma notícia de que está na hora de se rever a concessão de uma mistura de TV ou uma investigação sobre a propriedade ilegal do dono de uma rádio ou da não cumprimento das leis, mesmo essas que nós temos, que são frágeis, não sejam atendidas por os veículos de comunicação. Porto Alegre participa da Marcha Mundial da Endometriose. A doença atinge milhares de mulheres em idade fértil, podendo levar à infertilidade se não for tratada precocemente. O grupo, formado por pacientes e profissionais da saúde, saiu do Hospital Fêmina em direção ao Parcão, distribuindo folders explicativos que destacam a importância de um diagnóstico precoce. A endometriose é uma doença pela qual alguns pontos de menstruação ocorrem dentro do corpo da mulher, fora do útero, ou seja, dentro da barriga, mas fora do útero. Ocorrendo esse sangramento interno, ele tem uma chance muito grande de causar muita dor, com as cólicas menstruais, por vezes incapacitantes, e com o passar do tempo, evoluiu um processo chamado de aderências, que os órgãos vão se grudando dentro da barriga da mulher, e com isso a mulher passa a ter dor crônica, dor na relação sexual e, eventualmente, também, digo, uma certa frequência, está associada à infertilidade. A caminhada está ocorrendo hoje em 40 países. Um dos objetivos da Marcha Brasileira é que as mulheres tenham acesso ao tratamento pelo Sistema Único de Saúde. O objetivo da Marcha é divulgar a doença, principalmente, mas também tem um objetivo comum aqui do Brasil, que é tornar a doença uma doença social, que é para facilitar o diagnóstico, porque tem muitas mulheres que só descobrem a doença com mais de 30 anos, quando já não podem mais ter filhos. Então, divulgando essa doença, acho que a gente pode evitar de muitas mulheres passarem por isso. Estima-se que 10 a 20% das mulheres tenham a doença, o que soma no mundo 60 milhões de mulheres. 6 milhões delas estão no Brasil. Uma das sequelas mais graves da demora do diagnóstico é a infertilidade. Verônica, de 30 anos, conseguiu engravidar, mas as fortes dores a acompanham desde a primeira menstruação. Em 2009, eu descobri que eu tinha endometriose, fui diagnosticada com endometriose. Em 2011, eu fiz a cirurgia, fiz a vídeo e foram encontrados focos, foram cauterizados, né? E desde lá eu venho fazendo tratamento. Mas eu sinto muita dor, muita dor. Dores incapacitantes, assim, de não conseguir trabalhar, de ter que ir para a cama, de ter que ir para o hospital, para o plantão, fazer remédio na veia. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, a primeira, a segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, meio de 30, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho